Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei a onda, olha só, olha só O baile do Andara no Rio é o melhor A nossa propriedade, a de Rio, local ou da Armani O bonde tem o áudio, o véu, asteria e o Megane Eu tô cortando a capa e diva com som de duzentos mil Estilo Panicat me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão louca, olha só como elas curtem Whisky, Big A, Paul, Red Bull e Absolut Elas tão doidas, tão louca, olha só como elas curtem Whisky, Big A, Paul, Red Bull e Absolut Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei a onda, olha só, olha só O baile do Andara no Rio é o melhor Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei a onda, olha só, olha só, olha só O baile do Andara no Rio é o melhor A nossa roupa é Dead Yard, Rio, local ou da Armani O bonde tem o áudio, o véu, asteria e o Megane Eu tô cortando a capa e diva com som de duzentos mil Estilo Panicat, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão louca, olha só como elas curtem Whisky, Big A, Paul, Red Bull e Absolut Elas tão doidas, tão louca, olha só como elas curtem Whisky, Big A, Paul, Red Bull e Absolut Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei a onda, olha só, olha só, olha só O baile do Andara no Rio é o melhor O baile do Andara no Rio é o melhor